Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo, vídeo aula passo a passo, mostrando aqui o tapetinho que eu fiz a vídeo aula para vocês. Foi um modelo assim que me surpreendeu, porque quando eu postei lá no Instagram, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas pedindo a vídeo aula. Ali atrás, já tem o primeiro que eu fiz, aí fiz esse igual para ficar o vasinho. Talvez aí quando eu tiver um tempinho eu faça a tampa do vaso para ficar o jogo. É um tapete muito simples, bem fácil de fazer, rápido, muito econômico. Eu fiz aqui praticamente o rosa chá não era sobra, o vinho é uma sobra. Deixa eu mostrar para vocês as três cores que eu usei. Então, aqui está o rosa chá, aqui é o vinho, deixa eu... a cor vinho. Olha só, ainda dá para fazer aí a tampinha do vaso, já peguei sobra e o cru eu fui fazendo com as sobrinhas, com as bolinhas que eu tinha aqui. Então, é bem feito mesmo com sobrinhas, só o rosa chá que tem maior quantidade. Então, o tapete que dá aí para fazer, aproveitando as sobras, dá para aproveitar as sobras de vocês aí, usando várias cores, fazendo várias combinações. Essa combinação aqui do rosa chá com o vinho, casou bem demais, ficou muito bonito essas duas cores juntas. Então, a medida dele, 67 por 50 centímetros de largura. Então, é um... aquele tapete, um oval arredondado, né? Muito bonito mesmo. Econômico, 326 gramas. Todos os fios que eu uso aqui é o número 6, fio número 6 e agulha 3,5. Eu espero que vocês gostem aí da videoaula. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo, se você puder, com outras pessoas para que cheguem mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu like aí para mim, me ajuda bastante. Ajuda aqui na divulgação do canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deixe seu comentário falando o que você achou dessa peça, se você vai fazer, né? E se você fizer também, me marquem lá no meu Instagram, me enviem fotos lá no meu Instagram, no direct, que eu vou compartilhar esse tapete, né? Lá no meu Instagram. Então, não é inscrito, tá gente? Se inscreva, ative o sininho das notificações, porque sempre tem novo conteúdo aqui, sempre tem novos vídeos com videoaulas e tudo que eu tô fazendo por aqui de crochê. Então, bora para a videoaula, eu espero que vocês gostem aí e consigam entender. Então, bora pro passo a passo. Vou iniciar aqui com o fio rosa chá, aqui é o fio 6 e a agulha é 3,5. Aqui eu vou fazer o meu anel mágico e vou fazer uma corrente, volto aqui e faço um ponto baixo. subo mais duas correntes e vou fazer mais dois pontos altos. Faço duas correntes, volto no anel mágico, mais três pontos altos. Duas correntes, volto no anel mágico e vou fazer mais três pontos altos. mais três pontos altos. Deixa eu fazer mais três pontos altos. Faço mais três pontos altos. Duas correntes e volto aqui dentro mais três pontos altos. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Fiz meus três pontos altos, faço duas correntes. Aqui eu fiquei com quatro bloquinhos de três pontos altos, um quadradinho. Então, vou aqui na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Então, eu inicio com esse quadrado e agora eu vou subir cinco carreiras, vou fazer cinco carreiras desse lado, dessa forma. Subo três correntes, aqui eu faço um leque dentro dessas duas correntes. Fiz três pontos altos, faço duas correntes, aqui no mesmo espacinho eu vou fazer mais três pontos altos. E aqui eu vou fazer, ó, pego aqui na outra corrente e aqui eu faço um ponto alto. Então, vamos virar o trabalho e subir mais três correntes. Fiz três correntes aqui onde eu tenho o leque, no espaço aqui de leque eu faço o leque. Nessas duas correntes faço três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos aqui no mesmo espaço. Finalizo com um ponto alto aqui dentro das três correntes. Vou subir uma, duas, três, viro o meu trabalho e faço outro leque aqui dentro. Três pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, mais três pontos altos. Aqui onde eu tenho as três correntes eu pego aqui dentro e faço o ponto alto. Uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e aqui faço o leque. Três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Aqui onde eu tenho as três correntes eu finalizo com o ponto alto. Não conta aqui o do quadradinho, vou contar as que eu subi. Um, dois, três, quatro. Então, vou fazer só mais uma carreirinha dessa forma aqui desse lado. Um, dois, três. Aqui no leque eu faço o leque. Três pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, mais três pontos altos. E finalizo aqui, ó. Onde eu tenho as três correntes eu faço o ponto alto. Aqui desse lado eu vou cortar o meu fio. Então, ficamos desse lado aqui, eu trabalho dos dois lados, né? Então, desse outro lado aqui eu vou trabalhar mais cinco carreiras. Então, contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou cortar o fio e volto pra fazer do outro lado. Cortei o meu fio aqui, agora eu viro o meu trabalho. Aqui onde eu tenho o quadradinho, que tem esses três pontos altos. Tem as duas correntes aqui do quadradinho. Aqui eu vou dar duas voltinhas na agulha e fazer um ponto alto falso. Você pode fazer três correntes. Nesse primeiro ponto aqui do bloquinho eu pego e faço o meu ponto alto aqui. E venho aqui pra dentro e vou fazer o leque. Então, faço três pontos altos, duas correntes, no mesmo espaço mais três pontos altos. E do mesmo jeito que eu fiz do outro lado eu faço aqui. Onde eu tenho aqui, ó. Essas correntes eu pego aqui dentro agora e vou fazer ponto alto. Subo uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e volto fazendo o leque. Três pontos altos, duas correntes, opa, mais três pontos altos. Então, desse lado aqui eu vou fazer também um total de cinco carreiras. Aqui onde eu iniciei, aqui dentro eu faço o ponto alto. Subo três correntes, volto aqui e dentro do espaço e faço o leque. Três pontos altos, duas correntes, mesmo espaço mais três pontos altos. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui e fazer essas cinco carreiras desse lado e volto com vocês. Então, vai ficar dessa forma. Iniciei aqui, ó. Então, um, dois, três. Vou fazer mais dois. Então, ó. Finalizei aqui. Aqui tá o quadradinho onde eu comecei. Contando aqui desse lado, ó. Vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com essa carreira aqui do quadradinho desse lado. Aí, pegando do outro lado aqui essa carreira também, vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Por que que eu faço assim de um lado e do outro? Porque não fica igual se eu começar só numa posição. Então, eu queria terminar os dois lados aqui, ó. Final igual. Então, agora eu vou iniciar com a cor cru. Esse tapete aqui na cor cru, eu vou iniciar, gente. Aqui vai ser uma, duas, três, quatro, cinco carreiras na cor cru. E é basicamente bloquinho, leque de dois pontos altos fechados juntos. Bloquinho, leque de dois pontos altos fechados juntos. Então, vamos fazer essa parte agora que vai ser só repetição. Então, eu vou iniciar aqui a parte reta aqui, ó. Bloquinho. E aqui, só aqui que eu faço diferente, depois eu vou seguindo. Leque, bloquinho, leque, bloquinho. Bom, vamos lá. Aqui eu vou pegar o direito aqui do quadradinho de onde eu comecei. Aqui está o direito do meu trabalho. Então, vou pegar aqui duas voltinhas na agulha. Vou iniciar aqui nessa corrente antes desse último leque. Aqui eu inicio fazendo um ponto alto falso. Você pode iniciar aí com duas ou três correntes. E nesse mesmo espaço eu vou fazer mais três pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação. Aqui eu tenho o bloquinho. Pulo um. Aqui no segundo eu faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Tenho as duas correntes aqui do leque. Aqui eu faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Pulo um aqui do bloquinho, um ponto alto. E aqui no segundo eu faço três pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente. Aqui está o espacinho, o primeiro espacinho do outro lado. Aqui eu faço três pontos altos. Uma corrente. Então, aqui a parte oval vai ser essa aqui, ó. Essa é a nossa parte oval. Começando daqui, ficou com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. É a parte oval do nosso trabalho. Agora, vamos fazer a parte reta. Aqui pra cada espacinho eu vou fazer três pontos altos e separo com uma corrente. Não vou pular nem um espacinho. Faço uma corrente, venho aqui no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Então, aqui essa parte vai ser toda de bloquinhos de três pontos altos. Então, pra cada espacinho que eu tenho aqui, eu trabalho três pontos altos e separo com uma corrente. Eu vou adiantar aqui até aqui na outra parte oval. Então, aqui ó, trabalhei o penúltimo espacinho onde eu considero que é a minha parte reta. Passo uma corrente, venho aqui no último espacinho. Aqui já é a parte oval. Três pontos altos. Trabalhar da mesma forma do outro lado. Uma corrente. Tem um bloquinho aqui, o segundo ponto alto de base, eu faço três pontos altos. Uma corrente. Aqui, onde eu tenho o leque com as duas correntes, eu faço três pontos altos. Uma corrente. Aqui tá o bloquinho de novo. Por o primeiro, no segundo, eu faço três pontos altos nesse mesmo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos pra parte oval. E agora, eu vou trabalhar a parte reta, trabalhando aqui cada espacinho três pontos altos e separando com uma corrente. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Vou adiantar aqui, porque é do mesmo jeito do outro lado. Trabalho aqui cada espacinho três pontos altos e separo com uma corrente. Dessa forma aqui. Cheguei ao final aqui. Fica bem juntinho mesmo, gente. Aqui vai se ajeitando. Onde eu fiz minha corrente, onde eu iniciei com um ponto alto falso, eu pego aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou caminhar aqui nesses pontos altos com um ponto baixíssimo pra chegar aqui no espacinho de uma corrente. Cheguei aqui no espacinho de uma corrente, faço um ponto baixíssimo e aqui eu vou subir duas correntes. E faço mais um ponto alto. Só aqui que vai ser diferente. Faço duas correntes e vou trabalhar agora dois pontos altos fechados juntos. Faço a metade do ponto, a outra metade e agora eu tiro junto. Uma corrente, venho aqui pro próximo espacinho e faço dois pontos altos pela metade. Agora, eu tiro junto. Duas correntes, no mesmo espaço aqui, faço a metade do meu ponto, metade do meu ponto e tiro junto. Duas correntes, no mesmo espaço, faço a metade do meu ponto e tiro junto. Duas correntes, no mesmo espaço, faço a metade do meu ponto e agora eu tiro junto. Duas correntes, nesse mesmo espaço, eu faço de novo mais dois pontos altos fechados juntos. Uma corrente, vamos ver aqui se já chegamos na parte oval. Então, aqui ó, tem o último bloquinho da parte oval, aqui eu fiz uma corrente e a partir aqui ó, daqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Duas correntes, nesse mesmo espaço, dois pontos altos fechados juntos, tiro tudo aqui ó, junto. Agora, eu não trabalho mais corrente de separação pra parte reta, aqui só nessa parte oval que eu trabalho essas correntes aqui ó, entre um leque e outro. Então, vou pro meu próximo espaço e faço aqui ó, dois pontos altos fechados juntos, duas correntes nesse mesmo espaço, mais dois pontos altos fechados juntos. Próximo espaço, faço dois pontos altos fechados juntos, duas correntes, mesmo espacinho, mais dois pontos altos fechados juntos. Então, a parte reta vai ser dessa forma, sem corrente de separação. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês. E aqui ó, eu cheguei ao final da parte reta, temos o bloquinho aqui ó, o primeiro bloquinho da parte oval. A partir daqui eu começo a trabalhar uma corrente de separação pra parte oval, e faço os leques ó. Fiz uma corrente, vou iniciar minha parte oval trabalhando da mesma forma. Dois pontos altos fechados juntos, duas correntes, mesmo espaço, mais dois pontos altos fechados juntos. Uma corrente de separação, próximo espaço, dois pontos altos fechados juntos, duas correntes, mesmo espacinho, mais dois pontos altos fechados juntos. Uma corrente, e assim eu vou fazer dessa forma, separando uma corrente até quando eu chegar aqui ó. Fiz meu último leque, faço uma corrente aqui, uma corrente em cima desse bloquinho aqui, e sigo trabalhando agora a parte reta sem usar a corrente de separação. Dessa igual a que fizemos ó. Fica juntinho, mas vai se ajeitar. Então, vou adiantar essa carreira aqui, e volto. O final é aqui ó, onde eu tenho o último espacinho, aqui eu tenho o bloquinho nele, aqui é o final da parte oval. Então, fazemos essa uma correntinha, e a partir daqui seguimos fazendo leque sem corrente de separação. Então, cheguei ao final aqui ó, meu primeiro bloquinho tá pra chuvar, aqui eu faço uma corrente, e aqui eu vou finalizar. Onde eu subi as duas correntes, eu faço... Aliás, perdão. Aqui como é diferente aqui o começo, eu vou pegar aqui no meio, bem no meio, entre a corrente e o ponto alto, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro do espaço do leque, onde eu tenho duas correntes, né? E aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente aqui, o que vai mudar nessa parte oval aqui. Onde eu tenho essa uma corrente de separação, eu faço um bloquinho. Onde eu tenho duas correntes do leque, eu faço um bloquinho. Na corrente de separação, um bloquinho. No leque, um bloquinho. Essa parte oval vai ser assim. Então, separados por uma corrente. Três pontos altos. Aqui entre um leque e outro. Uma corrente. Entre um leque e outro. No leque, perdão. Aqui no leque, onde eu tenho duas correntes, três pontos altos. Uma corrente. Entre um leque e outro. Onde eu tenho uma correntinha, três pontos altos. Uma corrente. No leque, três pontos altos. Aonde eu tenho essa correntinha de separação, eu também faço os três pontos altos. No leque, também, três pontos altos. Vamos trabalhar aqui dessa forma até na última correntinha que eu usei de separação. Ainda tenho. Então, faço três pontos altos. Uma corrente aqui, ó. Tá vendo? Bem em cima do último bloquinho dos três pontos altos. A partir daqui, é a parte reta. Onde não temos corrente de separação. Então, aqui na parte reta, só vamos trabalhar o espaço do leque. Onde eu tenho as duas correntes. Então, vai ser três pontos altos. Separo com uma corrente. No próximo espacinho aqui do leque, três pontos altos. A parte oval fica dessa forma aí, ó. Bloquinho no leque. Bloquinho entre um leque e outro. Então, fica aí um total de... Aqui ainda temos que fazer, quando chegar ao final aqui, ó. Ainda temos que fazer um bloquinho. Contando a parte oval, esse bloquinho vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. Aí, eu inicio a parte reta. Faço três pontos altos aqui no leque. Uma corrente, próximo leque, três pontos altos. Uma corrente aqui no próximo leque. Três pontos altos. Acabou o meu parabante. Eu vou emendar ele e vou continuar fazendo aqui dessa forma. Pra cada espacinho de leque, eu faço três pontos altos. Quando chegar aqui só no início da parte oval, eu volto com vocês. Tá vendo que aqui tem uma corrente? Aqui, eu inicio a trabalhar os bloquinhos na corrente e no leque. Corrente e no leque. Então, eu vou adiantar e volto com vocês. Cheguei aqui na minha parte oval. Como que eu sei que é minha parte oval? A partir daqui, eu vou ter uma corrente de separação. Então, aqui agora eu faço uma corrente. E aqui eu trabalho três pontos altos. Uma corrente, no leque, três pontos altos. Uma corrente de separação entre um leque e outro. Onde eu tenho uma corrente, três pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira. No final, eu volto com vocês. Então, trabalhem aqui nessa parte oval. O leque e a corrente. O bloquinho, né? E separo com a corrente. Na parte reta, eu trabalho só os leques. Ó, perdão. Na parte reta, né? Eu trabalho só dos três pontos altos aqui nos leques. Nos espacinhos aqui do leque. Cheguei ao final da carreira aqui, ó. Fiz o meu último bloquinho aqui no leque. Final da minha parte reta. Fiz uma correntinha. E aqui eu tenho uma correntinha ainda da parte oval. Então, aqui eu trabalho três pontos altos. Faço uma corrente, onde eu iniciei com duas correntes. Eu pego aqui e faço um ponto baixíssimo. E vou caminhar com pontos baixíssimos aqui pelos pontos altos até chegar no espacinho aqui de uma corrente. Aqui eu vou subir duas correntes. Faço um ponto alto normal. A partir daqui, duas correntes. E a partir daqui, agora eu trabalho os dois pontos altos juntos pro leque. Fiz dois pontos altos juntos. Venho pro próximo espaço de uma corrente. Faço metade do meu ponto. Metade do meu ponto. Agora, eu tiro tudo junto. Duas correntes. Mesmo espaço. Faço a metade do meu ponto alto. A outra metade do meu ponto alto. E agora, eu tiro tudo junto. Próximo espacinho. Faço a metade. A outra metade do ponto alto. Agora, eu tiro tudo junto. Duas correntes. No mesmo espaço, de novo, eu faço mais dois pontos altos pela metade. Agora, eu tiro junto. Metade do meu ponto. No próximo espaço. A outra metade, tiro junto. Duas correntes. Faço aqui no mesmo espaço a metade do meu ponto alto. Metade do meu ponto alto. E agora, eu tiro junto. Então, essa carreira aqui, a quarta carreira, vai ser dessa forma. Esses leques de dois pontos altos fechados juntos. Duas correntes, dois pontos altos fechados juntos. Então, tanto na parte reta, como na oval aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha, eu faço esses leques. Dessa forma. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui, porque é só repetição, né? Vamos trabalhar aqui nas correntinhas dessa forma. Vou adiantar e volto com vocês. Cheguei aqui ao final. E aqui, onde eu iniciei diferente, eu pego bem aqui. Entre a correntinha e o ponto alto. E fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, pra dentro do espaço. No ponto baixíssimo, vou subir duas correntes. E faço mais dois pontos altos. Faço uma corrente de separação. Próximo espaço aqui do leque, eu faço três pontos altos. Então, nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar só o espacinho do leque. Três pontos altos separados por uma corrente. Faço os três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui, ó. Nas duas correntinhas do leque. E faço três pontos altos. Essa aqui, estamos na quinta carreira. E é a última que eu trabalho com o fio cru. Faço uma corrente. Próximo leque. Três pontos altos. Uma corrente. Próximo leque. Três pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui e volto pra finalizar com vocês. Então, tanto na parte reta como aqui na oval, vamos trabalhar só aqui nos leques. Os três pontos altos separados por uma corrente. Olha só, gente. Finalizei aqui minhas cinco carreiras na cor cru. Então, eu aproveitei aqui o fiozinho do arremate e marquei aqui no bloquinho. Amarrei aqui pra mim saber que a partir daqui é minha parte reta e daqui pra cá minha parte oval. De um lado do outro. Pegando aqui, ó. Aqui está o primeiro bloquinho da parte oval. Eu subo aqui reto e chego aqui nesse bloquinho. Aqui, a partir dessa parte aqui oval, eu vou trabalhar agora aquele leque. Mesma coisa. Pontos altos fechados juntos. Dois pontos altos fechados juntos. E separando com a corrente na parte oval. Então, nesse... Em cima desse bloquinho aqui, eu faço a correntinha de separação da parte oval. A primeira. Em cima desse aqui, eu faço a última correntinha de separação. Aí, eu vou trabalhar normal os leques aqui na parte reta sem corrente de separação. Isso porque na próxima carreira, nós vamos trabalhar de forma diferente. Então, olha só. Nessa direção aqui, ó. Tô aqui. Meu primeiro bloquinho da parte oval. Eu subo reto e parei aqui. Então, aqui vai ficar, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove espacinhos desse lado. Cheguei aqui, ó. Em cima do bloquinho, nessa direção subindo. Aqui, ó. Marrei aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. No primeiro, subo e dá certinho aqui, ó. Em cima desse bloquinho. Marrei aqui. Então, aqui também eu fiquei com nove. E aqui na parte reta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove também. Então, dando início agora a mais uma carreira. Um fio na cor rosa chá. Com duas laçadas aqui na agulha. Você pode fazer só duas correntinhas pra começar. Começa aqui no primeiro espacinho, ó. Onde eu marquei aqui pra dar parte oval. Faço a metade do ponto. A metade do ponto. Tiro junto. Tiro junto. Faço uma, duas correntes. Aqui eu faço a metade. A outra metade. E tiro junto. Aqui no mesmo espaço. Faço uma corrente de separação. Então, aqui nessa parte oval vamos ter uma corrente de separação. Separando os leques. Fecho os dois pontos altos juntos. Duas correntes. No próximo espacinho, ou no mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos pela metade e fecho junto. Uma corrente de separação. No próximo espaço, faço a metade do meu ponto. A outra metade do meu ponto. Tiro tudo junto. Duas correntes. No mesmo espaço, faço a metade do meu ponto. De novo, metade do meu ponto. Tiro tudo junto. Uma corrente de separação. No próximo espacinho, metade do meu ponto. Metade do meu ponto. Tiro junto. Então, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntes. No mesmo espaço. Mais dois pontos altos fechados juntos. Formando o leque. Uma corrente de separação. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Até chegar aqui, ó. Chegando ao final aqui da parte oval. Tenho aqui onde eu amarrei. Em cima desse bloquinho, eu sempre vou saber que eu tenho que fazer uma correntinha antes de iniciar a parte reta. Aí, a partir daqui, a parte reta, eu paro de trabalhar as correntes de separação. Faço os dois pontos altos juntos. Duas correntes. No mesmo espaço, mais dois pontos altos fechados juntos. Venho pro próximo espaço. Metade do meu ponto. Metade do meu ponto. Mais duas correntes. No mesmo espaço, mais dois pontos altos fechados juntos. Então, essa parte reta aqui, vamos trabalhar sem as correntes. Cada espacinho, eu faço aqui o leque com dois pontos altos fechados juntos. Duas correntes, dois pontos altos fechados juntos. Eu vou adiantar até chegar aqui, ó. Finalizei aqui a minha parte reta, ó. Leque sem corrente de separação. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cheguei aqui, ó. Onde eu marquei. Aqui, a partir daqui, eu sei que eu tenho que começar a fazer a corrente de separação. Então, faço uma corrente e vamos iniciar a parte oval. Dois pontos altos fechados juntos, duas correntes, mesmo espaço, mais dois pontos altos fechados juntos. Uma corrente de separação, próximo espaço. Dois pontos altos pela metade, agora fecho junto. Duas correntes, mesmo espaço, faço a metade. A outra metade do meu ponto alto, e agora fecho junto. Uma corrente de separação. Próximo espaço, metade do meu ponto, a outra metade, tiro tudo junto. Duas correntes, metade, a outra metade do meu ponto, tiro tudo junto. Então, é dessa forma que vamos trabalhar. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Então, vou trabalhar aqui com uma corrente de separação até chegar aqui. Cheguei em cima do bloquinho, faço minha última corrente de separação e trabalho aqui a parte reta sem fazer a corrente de separação. Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha. Pra finalizar com vocês, aqui tem onde eu marquei o meu bloquinho. Aqui eu sei que eu tenho que fazer uma correntinha. Venho aqui onde eu iniciei. Fecho com um ponto baixíssimo e vou caminhar aqui pro espaço do leque. Um, dois. E aqui eu faço... Subi duas correntes, tô desligada aqui. Duas correntes, mais um ponto alto onde eu tenho o leque. As duas correntes do leque. Faço uma corrente. Aqui no espacinho de uma corrente entre o leque e o outro, faço dois pontos altos. Essa parte oval aqui, vamos trabalhar dois pontos altos separados por uma corrente. Aqui no leque, dois pontos altos. Uma corrente aqui, onde eu tenho uma correntinha, dois pontos altos. Uma corrente aqui no leque, dois pontos altos. Na parte reta, vamos fazer bloquinhos de três pontos altos. Só aqui que vai ser dois pontos altos. Separo com uma corrente. Aqui, dois pontos altos. O fio barbante agarrou aqui. No leque, dois pontos altos. Uma corrente entre o leque e o outro, onde eu tenho uma correntinha, dois pontos altos. Então, vai ficar dessa forma aqui a parte oval. Olha só. Eu vou adiantar aqui até chegar onde eu tenho essa marcação aqui. Cadê a marcação? Eu acho que saiu o fio. Mas aqui, nós vamos saber porque temos a última correntinha, onde fizemos, ó. Até aqui, eu vou trabalhar. Ah, não. Tá marcado aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E tá pra trás. Então, aqui é onde eu vou ter que fazer meus dois últimos pontos altos. A partir daqui, eu vou trabalhar só o espacinho de leque. Três pontos altos separados por uma correntinha. Chegando ao final aqui da parte oval, ó. Aqui, tem a última correntinha, ó. Onde tá marcado. Aqui é onde finaliza a minha parte oval. Eu faço os dois pontos altos. E aqui, uma corrente. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar só os espacinhos de leque. Pra parte reta, eu faço três pontos altos aqui pra cada leque. Fiz três pontos altos, uma corrente, próximo leque aqui, ó. Espaço do leque, três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço de leque aqui, três pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui. E quando chegar ali na parte onde vai começar a parte oval de novo, eu não vou fazer com vocês que a repetição, mas aqui tá marcado, ó. Aqui onde eu tenho, se você não tiver marcado, mas tem a correntinha que sabemos que vamos iniciar aqui com dois pontos altos. A partir da correntinha de separação, eu faço dois pontos altos. Uma corrente, no leque, dois pontos altos. Uma corrente, na correntinha, dois pontos altos. Separo com a corrente, no leque, dois pontos altos. Então, da forma que trabalhamos aqui, vamos trabalhar também aqui desse lado. E na parte reta, aqui pra cada espacinho de leque, eu faço três pontos altos e separo com uma corrente. E olha só, chegando ao final da carreira aqui, onde eu tenho a marcação, faço uma corrente. Fez aqui meus três últimos pontos altos aqui no leque, onde eu tenho uma corrente aqui de separação aqui. Eu ainda faço mais dois pontos altos, uma corrente, e aqui, ó, onde eu iniciei. Pego na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio. Fiz aqui duas carreirinhas no rosa chá, e vou fazer agora duas carreirinhas no vinho, na cor vinha. Então, aqui, ó, vou dar a laçada na agulha, duas voltinhas aqui. Você pode iniciar com duas correntes. Eu pego aqui em qualquer espacinho, porque tanto na parte reta como na oval, nós vamos trabalhar da mesma forma. Aqui eu vou fazer metade do meu ponto. Você pode fazer com duas correntinhas, dar a laçada na agulha, e vem aqui no outro espaço e faz a metade. Agora, eu fecho junto, ó. Aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos fechados juntos, sempre vai ser um nesse espaço, um no outro espaço. Aí, eu faço duas correntes. Nesse mesmo espaço, eu faço a metade do ponto alto. No outro espaço, metade do ponto alto. Agora, eu tiro junto. Então, fica dessa forma, faço duas correntes, metade do meu ponto. No próximo espaço, metade do meu ponto. Fecho tudo junto. Então, vai ser um vezinho, um ponto alto fechado junto. Duas correntes. Aqui no mesmo espaço, eu faço a metade. Dou a laçada, vou no outro espaço, faço a metade. Agora, eu tiro junto. Duas correntes. Faço a metade do meu ponto aqui nesse espaço. A outra metade no outro espaço. Tiro junto. Faço duas correntes, ainda no mesmo espaço, faço a metade. No próximo, faço a metade. Tiro junto. Duas correntes. Metade do meu ponto ainda nesse espaço. No próximo espaço, faço a metade. Tiro junto. Faço duas correntes. Metade do meu ponto nesse espaço. No outro espaço, faço a outra metade. Tiro junto. Então, vai ser dessa forma. Tanto na parte oval aqui, e na reta também. Quando chegar aqui na parte reta, eu vou fazer um pedacinho com vocês. Mas é essa repetição por toda a carreira. E olha só, fiz aqui a parte oval dessa forma aí, que vocês estão vendo. Chegou na parte reta, a mesma coisa, ó. Fiz aqui as duas correntes. Aqui no mesmo espaço, eu faço a metade do meu ponto. Próximo espaço, metade do meu ponto. Tiro tudo junto. Vou fazer duas correntes. Eita, embolou. Bora lá. Fiz as duas correntes. Aqui no mesmo espaço, faço a metade do meu ponto. Próximo espaço, faço a metade. E agora, eu tiro tudo junto. Duas correntes. Metade do meu ponto aqui. No outro espaço, faço a metade. E agora, eu tiro tudo junto. Então, parte reta também é a mesma coisa. Eu vou finalizar aqui essa carreira e volto com vocês. Chegando ao final da carreira aqui, ó. Fiz as duas correntes. Nesse mesmo espaço, eu faço a metade do meu ponto. No próximo espaço, eu faço a metade do meu ponto. Tiro tudo junto. E agora, ó. Duas correntes. Aqui onde eu iniciei, com ponto alto falso. Eu pego aqui. Bem aqui no meio. E faço um ponto baixíssimo. Vou iniciar agora. Tá oscilando, né? Iniciar e vou fazer aqui, caminhando pro espaço, um ponto baixíssimo. Faço o ponto baixíssimo. Subo duas correntes na altura do meu ponto alto. E vou fazer mais dois pontos. Nossa, mas tá muito ruim. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Então, aqui pra cada espacinho aqui dos vizinhos, eu faço três pontos altos e separo com a corrente. Onde eu tenho as duas correntes aqui, ó. Eu vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho aqui do vizinho, três pontos altos. Então, essa vai ser a sequência aqui pra essa carreira. Pra cada espacinho de vizinho, trabalhamos três pontos altos separados por uma corrente, tanto na parte oval como na reta. Então, eu vou adiantar aqui o meu tapete. Olha só como tá ficando. Vou adiantar e volto com vocês. Já visei aqui minha carreira, gente, ó. Toda com um bloquinho de três pontos altos separados. Separado por uma corrente. E agora, duas carreirinhas no vinho e vou fazer uma carreirinha no rosa chá. Mais uma carreirinha aqui, ó. Então, essa carreira vai ser também em bloquinhos. Inicio o meu ponto alto falso, você pode iniciar com duas ou três correntes. E aqui pra... Faço mais dois pontos altos. Uma corrente. O próximo espaço aqui de uma corrente, três pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda em bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Pra cada espacinho aqui de uma corrente, eu faço os três pontos altos. Separo com a corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Aqui, tanto na parte reta como na oval, vai ser dessa forma. Então, eu vou adiantar aqui e volto com vocês. Aqui na cor rosa chá, eu finalizei os bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. E com a cor crua aqui de novo, eu vou fazer o ponto X. Da maneira que eu faço aqui, eu vou ensinar vocês. Eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Falso, né? E aqui, eu vou subir mais uma correntinha. Como se fosse duas correntinhas aqui. No outro espaço, eu vou fazer o ponto alto normal. Só esse começo aqui, que é diferente. Deixa eu baixar aqui. Esse começo é diferente. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tô laçada na agulha aqui. Nessas duas alcinhas aqui. Eu passo aqui e faço o ponto alto. Então, esse começo vai ficar diferente já pra começar com o ponto X completo. Dou duas laçadas na agulha aqui nesse mesmo espaço. Deixa eu ajeitar aqui. Nesse mesmo espaço aqui, ó. Eu vou fazer metade do ponto aqui. Da laçada na agulha, eu vou fazer metade no outro espaço. Aqui, eu tiro dois e aqui, eu tiro dois. Ficando dessa forma. Vou fazer ponto alto aqui, ó. Tirei dois, tiro dois. Faço uma, duas correntes. Aqui, nessas duas alcinhas onde eu fechei os dois pontos, eu faço um ponto alto. Então, o meu ponto X tá completo. Ficarei dessa forma. Então, iniciando de novo, dou duas laçadas na agulha. Venho aqui no mesmo espaço, faço metade aqui, ó. Tiro dois aqui, dou a laçada na agulha. E vou fazer aqui a metade do ponto, tirando dois. Agora, eu tiro dois. E dois. E dois. Dessa forma. Faço duas correntes. Aqui, onde eu tenho as duas alcinhas do ponto que eu fechei junto, eu faço ponto alto. Meu ponto X tá completo. Olha só. De novo, finalizei o ponto X, duas laçadas na agulha. Aqui, nesse mesmo espaço de uma corrente, eu vou fazer metade, como se fosse metade aqui do ponto. Vou, dou a laçada na agulha, eu vou pro próximo espaço, faço a outra metade. Agora, eu tiro essas duas. Junto. Duas argolinhas juntos. Tiro mais duas, mais duas, ficando assim no ponto alto. Duas correntes. Aqui, passo a agulha entre as duas alcinhas, onde eu fechei os dois pontos juntos. E aqui, eu faço o ponto alto. Fiz mais um ponto X. Duas laçadas na agulha. Faço a metade do ponto aqui. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Dou uma volta aqui na agulha. Faço a metade do ponto aqui. Tiro essas duas alcinhas juntas. Tiro mais duas e mais duas. Faço duas correntes. Volto aqui, ó, onde eu fechei junto. E faço o ponto alto. Completei mais um ponto X. Então, fica aí dessa maneira. Vou fazer mais uma vez, ó. Duas laçadas na agulha. Venho aqui nesse mesmo espaço. Faço a metade do ponto. Dou laçada na agulha. Vou no próximo espaço. Faço a metade do ponto. Agora, eu vou tirar duas. Tiro mais duas. Isso. Mais duas. Faço duas correntinhas. Laçada na agulha. Volto aqui nas duas alcinhas dos dois pontos. Fechar juntos. E faço o meu ponto alto. Então, mais um ponto X completo. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui. Dessa forma. Por toda a carreira. Parte reta. Parte oval. E volto com vocês. E olha só, gente. Chegando ao final aqui, ó. Trabalhei meus pontos X por toda a carreira. Chegando ao final aqui, ó. Vou fazer o último com vocês. Tá? Duas laçadas na agulha. Pego aqui e faço a metade. Tiro a metade. Laçada na agulha. No outro espaço, faço a metade. Vou tirar dois. Tiro mais dois e mais dois. Duas correntes. Vem aqui, ó. Entre as duas alcinhas faço minha agulha e faço ponto alto. Fechei o meu ponto X. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. E aqui, onde eu comecei, onde eu subi aquelas cinco correntes, eu vou contar aqui. Uma, duas, na terceira corrente, eu venho aqui e vou fazer o ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizo a minha carreira com o cru. Vou cortar o meu fio. E vou iniciar uma carreirinha na curvinho antes de fazer o bico. Então, essa próxima carreira aqui, ó. Vai ser cada ponto X aqui, ó. Nessas duas correntinhas do ponto X, eu vou trabalhar três pontos altos. Separo duas correntes. Próximo aqui, espacinho, três pontos altos. Então, bem simples mesmo. Aqui, eu vou dar duas voltinhas aqui na agulha. Vou iniciar com o meu ponto alto falso. Você pode iniciar com duas ou três correntes. E faço mais dois pontos aqui. Então, essa carreira vai ser bloquinhos de três pontos altos. Separo com duas correntes. Próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntes. Próximo espacinho. Três pontos altos. Então, eu vou fazer essa carreira aqui, ó. Parte reta, parte oval. Passam aí nos espacinhos esses bloquinhos. Três pontos altos, duas correntes. Três pontos altos. Dessa forma, volto com vocês quando finalizar a carreira. Temos quase chegando ao final aqui, ó. Do tapete. Fiz aqui a minha carreira. Na curvinho. Três pontos altos. Duas correntes pra cada espacinho. E agora... Antes de fazer o piquinho, eu vou fazer duas carreiras de leque. Então, vou fazer aqui no rosa chá. Vou pegar aqui, ó. Duas voltinhas na agulha. Fazer o meu ponto alto falso. Você pode fazer... Duas ou três correntes. Faço mais um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço. Mais dois pontos altos. Então, pra cada espacinho aqui, eu vou fazer o leque. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Próximo espacinho. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui por toda a carreira. Parte reta, parte oval. E também vou fazer mais uma carreira. Eu vou fazer essa e outra só de leques. Então, na próxima carreira aqui, eu vou trabalhar sobre os leques. E pra cada espacinho de duas correntes, eu vou fazer o leque. Então, eu vou fazer essas duas carreirinhas e volto pra fazer o bico com vocês. E fiz as duas carreirinhas aqui de leque na cor rosa chato. E agora, vamos fazer o bico. Bem simples. Chegando aqui ao final, ó. Onde eu iniciei com duas correntes, eu faço ponto baixíssimo. Caminho aqui por mais um ponto com ponto baixíssimo. Até chegar aqui no espaço. De duas correntes. Vou subir duas correntes. E vou fazer aqui nesse espaço do leque, mais... Quatro pontos altos. Deixa eu arrumar esse ponto aqui. Então, vamos lá, gente. Faço duas correntes. E nesse espacinho aqui de duas correntes do leque, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Três, quatro. Então, dessa forma aqui. Entre um leque e outro aqui, ó. Bem no meio aqui, eu faço um ponto baixo. Vou pro meu espaço aqui do leque de duas correntes, faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz meus cinco pontos altos. Entre um leque e outro aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Aqui no leque, eu faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. É um bico bem simples, bem fácil. Rapidinho, você faz. Esse tapete é bem rápido de fazer. Entre um leque e outro, faço ponto baixo. No espaço de leque, faço os cinco pontos altos. Um, dois, quatro, e cinco pontos altos. Aqui no leque. Entre um leque e outro, faço ponto baixo. Então, aqui pra finalizar, vai ser dessa forma. Esse bico bem simples mesmo. Cinco pontos altos entre um leque e outro, ponto baixo. Aqui no leque, nas duas correntinhas do leque, cinco pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda a carreira. Eu vou finalizar aqui. E volto pra mostrar o resultado final desse tapete pra vocês. E, olha só, gente. Tapete finalizado. Ficou um tamanho de 67 cm por 50 cm de largura. Bem larguinho. Fica aquele oval mais arredondado. Muito bonito, muito fácil de fazer. Rapidinho faz ele. Olha só. Deixa eu mostrar aqui de pertinho os detalhes. Ali tá o primeiro que eu fiz. E ele ficou pesando 326 gramas. É bem econômico mesmo. Dá aí pra vocês fazerem usando as sobras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, não esqueça de deixar seu like pra me ajudar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E, se você não é inscrito, se inscreva. Que por aqui sempre tem conteúdo novo. Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.